Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Tullio Rocha, olha só, tô aqui na Top Magazine e hoje eu vou participar do quadro Top Game. Vem comigo. Tchau. Vamos lá. Qual o seu nome completo? Tullio Rocha Tosta. Qual a data de nascimento? 02 ou 03 de 97. Qual a capital dos Estados Unidos? Estados Unidos, né? Qual o seu vício? Videogame. E qual ano você começou a ficar famoso? Há três anos atrás. 2015. Onde fica o Coliseu? Na Itália? É, Itália, vai. Quantos pontos você tem na cabeça? Cinco. Qual alimento você ia te elegir? A Camarão. Qual o nome da primeira música que você e seu irmão lançaram? Dois vai te fazer gamar. Para onde você se mudou depois de Três Lagoas? Aparecido Tabuado. De quem é a música Silmeira? Marília Medão. Só para qual marca você dispelou em Nova York? Tumblr Tips. Qual o primeiro vídeo que vocês postaram no YouTube? Diferença entre irmãos? Qual é o plural de cidadãos? Cidadãos. De quantos meses você nasceu? Há sete meses. De quem ganha a Copa do Mundo da Rússia? Meu Deus do céu! Quem ganha a Copa do Mundo da Rússia? Há França. Qual o nome da sua irmã? Tamiris. O que participação é do Homer? É filho? Qual a sua capeta vermelha? Qual seguidor você tem no Instagram? Meu Deus! Comecei a me impressionar. Você respondeu tudo? Não. Mas ele ficou louco. Ele ficou louco. Safado. Eu prometo que eu acertei?